E olha, muitos pais já aproveitam esses primeiros dias do ano para comprar material escolar dos filhos, né? Mas o que fazer para comprar com economia é sempre aquela pergunta que para na cabeça de muita gente. O repórter Rubens Nakato está em uma papelaria de Prudente, ele aproveitou os preparativos, os bastidores, para ter uma aula sobre economia e vai trazer para a gente agora. Nakato, boa tarde para você. Boa tarde, Casa Grande, boa tarde a todos, com certeza, viu? Já vi que o negócio é o seguinte, a primeira dica, Casa Grande, é antecipar as compras, viu? Porque daí os pais conseguem pesquisar com mais tranquilidade, encontrar mais opções também, inclusive mais, ou melhor, melhores condições de preços. A gente está aqui numa papelaria, como você disse, o movimento já é bem grande, viu? E segundo os lojistas, é a melhor época do ano em vendas. Nesse período, os pais já estão com a lista de compras, a lista de materiais na mão e saíram aí as compras para adiantar, inclusive. Para falar um pouco mais sobre isso, eu estou aqui com a Priscila do Procon. Priscila, primeira dica, estava falando, antecipar para poder pesquisar. Pesquisar, claro, é sempre a melhor maneira de encontrar melhores preços, né? Boa tarde. Boa tarde. Bom, existem realmente duas dicas importantes, principalmente antes de sair a compra. A primordial delas é pesquisar preços. No ano passado, a gente teve uma diferença aqui em Presidente Prudente de 237% no mesmo item de diferença de preço. E também, os pais devem verificar o que sobrou do ano passado, que ainda está em bom estado, que ele pode utilizar esse ano, como lápis, caneta, até borracha. Até porque a gente sabe que a lista de materiais é extensa para muitos pais, né? Sim, tem listas aí, principalmente de crianças de menor idade, que tem uma lista, assim, como é que fala? Giz de cera, tinta guache. Então, tem várias, é uma lista realmente muito grande. Certo, vários itens, inclusive. A Priscila falou dessa diferenciação de preços, né? Que dá muitos por cento aí de diferença. Ó, só para exemplificar, eu estou aqui com dois cadernos. Por exemplo, esse de baixo aqui, ó, o pessoal estava me falando, esse de baixo aqui é um pouco mais caro. Um pouco não, viu? Chega a custar aí mais de 40 reais. Já esse daqui, ó, mais simples, custa 12 reais. Eu tenho aqui também, por exemplo, olha só, vou pedir para o Gilberto mostrar, ó, duas mochilas. Essa daqui, mais incrementada, é o terror da criançada, né? O molecada vê isso aqui, com certeza quer, quer essa mais cara. Ela chega a custar quase 400 reais. Já essa daqui, ó, mais simples, não passa aí de 100 reais. Por isso que essa pesquisa, viu, Casa Grande, é fundamental para economizar e tomar cuidado também com as fraudes, com os golpes, né? Que, é, muito, eu vou voltar aqui com a Priscila, tem muitos pais que acabam ali sendo enganados também, porque tem produto que é mais barato, mas também ele não representa uma qualidade, né? No produto, no que oferece. Sim, exatamente. Tem pais que procuram alguns produtos em lojas não, vamos dizer assim, do comércio negro, e aí essas lojas vendem, sim, produtos mais baratos, mas também são produtos de baixa qualidade. Então, é bem aquilo que a gente fala, né? O barato sai caro. E outra coisa, o material escolar hoje, ele tem que ter certificação do Inmetro, que atesta que aquele material não é tóxico para a criança. Então, os pais também devem estar atentos em relação a isso, se o produto tem a certificação do Inmetro. Quer dizer, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Tá certo, Priscila, obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Viu só, né, Casa Grande? Pesquisa é importante, tentar encontrar um meio termo entre os preços, para economizar realmente nessa lista de materiais escolares, e também tomar cuidado aí com os produtos, que não podem aí prejudicar as crianças, no caso de não serem produtos certificados, como a Priscila falou. Casa Grande. Não pode ser muito mole com a criançada não, viu? Porque se chegar na papelaria com eles, eles vão querer tudo do mais caro, do personagem que eles mais gostam. E o Nakata exemplificou muito bem isso que a gente estava falando, né? Uma mochila R$400,00, porque é mais invocada, é mais cheia de coisa, e a outra R$100,00, claro, que a gente vai pegar sempre na que tenha qualidade, mas que tenha um preço mais em conta. Só para complementar suas dicas, Nakata, uma outra informação que você pode fazer, uma outra atitude que você pode ter, é juntar um grupo aí de cinco, seis pais, e comprar o material em papelarias que vendem no atacado. pode representar uma economia legal também. Valeu, Nakata, pela participação, pelas orientações. Eu sei que você não tem filho, mas já ajudou muita gente que é pai e mãe por aí. Um abraço para você e bom trabalho.